Em desabafo, pai de Gabriel Diniz fala, pior dia da minha vida, eu não queria acreditar, vamos acompanhar o vídeo. Eu acho que a Carol foi a quarta ou quinta namorada do Gabriel, mas eu acho que a Carol no meu entendimento mesmo, acho que foi a única que ele falou em casamento, sério, em casar mesmo. É, cara, eu acho essas coisas, as pessoas não têm que estar compartilhando isso, não. Mas não é maldade, não, não é maldade, não, às vezes é... Eu mesmo eu vi essa foto no dia e eu não acreditei, eu perguntei até para a Carol confirmar, não, Carol, eu acho que não é ele, não. Eu estou sendo que não fosse ele, mas infelizmente, Deus... Naquele dia, acho que foi o pior dia da minha vida, acho que não, foi o pior dia da minha vida. O dia que eu tive a sensação, assim, do... A sensação que eu tinha era como se eu estivesse tirando a carne dos meus ossos, assim, arrancando de dor que eu senti no meu corpo, eu senti dor no meu corpo. Eu não chorei, eu só sentia dor no corpo. É difícil, mas é assim mesmo, eu acho que a gente não vai ficar muito tempo aqui também. Acho que todo mundo tem sua hora. E a gente fala tudo um para o outro, dizendo, ah, a gente vai se encontrar, mas... Porque a gente tem que se alimentar de alguma forma. Mas... A gente alimenta que um dia a gente se encontra realmente. Ou que quando... Eu acredito que ou a gente se encontra, ou a gente perde essa consciência dessa vida e não se encontra mais nunca. Não sei. É um mistério danado isso. Eu sei que... Que é uma pessoa que eu queria encontrar. Eu queria conviver. Quero conviver com ele ainda. Encontrar é uma coisa, eu quero conviver. Eu quero estar perto dele. Interessante que... A gente, quando faz a família da gente... É um amor fora do normal, viu? A família que a gente cria. A mulher e os filhos. Isso é um negócio... Sem medida. É... Eu, meu irmão faleceu, mas eu não tive... Essas dores, eu não tive essa proporção de sentimentos. Meu pai faleceu. Sou apaixonado por ele, mas eu não tive essa proporção de sentimentos. É... Dói muito lembrar desse dia. Mas... Com o Gabriel foi diferente. Um negócio muito forte. Como o Gabriel deixou muita história, isso pega mais pra gente, sabe? É... Uma coisa é você ter... Eu perder um filho. Filho comum. Filho normal. Outra coisa é você perder um filho como Gabriel. Que onde chegava fazia graça. Onde chegava fazia as pessoas rir. Era um garoto contagiante. É diferente. É... Muito difícil. Mas é assim mesmo. É... Mas vamos voltar à nossa miserável realidade, né? Que é viver... E pedir que o tempo passe rápido pra gente esquecer algumas coisas que machucam a gente, né? A gente sempre diz assim... Acho que todo mundo que é pai diz... A gente trabalha com os filhos. A gente não quer ver nenhum filho sentindo nada, passando necessidade, passando aperreio. Às vezes quando alguma coisa aperreiava o Gabriel, assim... Eu ficava chateado, cara. Quando ele se sentia aperreado. Porque... Gabriel nunca era de reclamar nada. Mas quando ele reclamava de alguma coisa... Porque já tinha passado da medida. Eu ficava triste. Há dias melhores virão. Aquele menino... O filho de Shaolin, ele mandou uma mensagem, cara. Extraordinária. Falando do pai dele, que faleceu quando ele tinha 19 anos. E assim, o que me confortou foi o bem-estar que ele tá hoje. E a gente saber que daqui a alguns anos a gente vai estar melhor, né? Então... Ah não, o Gabriel nunca gostou de se mostrar triste, não. Eu particularmente também não gosto não, sabe? Porque tem horas que a gente fica assim... Pensativo mesmo. Mas eu não gosto de... Eu... Sei que existe missão. A minha missão aqui na Terra... É... Primeiro, eu não quero que ninguém sofra. Segundo, eu não quero que ninguém faça nada pra mim. Eu quero fazer pra os outros. Sempre tive esse pensamento. Eu sempre prefiro fazer pros outros do que que alguém faça pra mim. É a minha... Eu sempre tô ávido a ajudar as pessoas em qualquer situação. Quando eu vejo alguém que é pequenininho, que tá sofrendo, que é feinho... Eu sempre... Minha tendência é ficar ao lado dessa pessoa, apoiar essa pessoa. Sempre foi desse jeito. Então, assim... Eu sei que... Meu tempo vai durar mais um pouquinho aqui, porque ainda tem muita coisa pra fazer. Mas a gente também não sabe o dia que vai embora, não. Tem toda criança que é apaixonada por Gabriel, é impressionante. A gente começa a entrar num temário aí que... Termina a gente se... Se... Pegando aí, pensando em Gabriel. Mas... A gente vai... Tentar não falar desse fato pra gente não se entristecer, né? Vamos levar a vida de uma forma mais... Mais alegre, tá joia? Então, um beijo pra vocês, boa noite, bom dia dos amigos. Que amanhã seja um dia bacana pra cada um de vocês, um dia extraordinário. Que vocês não percam a oportunidade pra dizer que amam uma pessoa quando tem vontade. E, às vezes, não é nem quando tem vontade. Quando ela representa muita coisa pra vida da gente, é sempre bom fazer isso. Eu já fiz isso com um vizinho meu há mais de dez anos. Ele é uma alegria na minha vida. Eu gosto muito dele. Lá em Campina Grande, quando eu morava com meu pai. Foi uma grande amizade que foi feita entre nós. Essa pessoa é o Hildo, meu vizinho lá de Campina Grande. Pai de Kielce, pastor. Pai de... De Daniel, de Warla, de Virginia. Casado com o Jó. E é uma pessoa extraordinária na minha vida. Hoje eu acho que o Hildo deve estar com 67 anos, 68, calculo eu. Mas, talvez, um pouquinho, não sei, tem isso não. E foi feita uma grande amizade. E, um dia, eu disse pra mim, eu vou chegar lá em Campina Grande e vou dizer pra ele quanto ele é importante na minha vida e quanto eu o amo, quanto ele é especial pra minha formação, pra meu entendimento. E assim fiz. Primeiro, porque ele era um cara que, quando eu chegava em Campina Grande, ele, na calçada, abriu os braços. Mas, eu disse do cara, ele fazia. Que beleza, que maravilha. Francisquin chegou. Sempre. Alto, viu? Pra todo mundo ouvir na rua. Então, eu sou uma pessoa que merece todo o meu carinho, todo o meu amor. E eu amo ele de verdade, é uma pessoa extraordinária. Então, assim, não perca a oportunidade de dizer pras pessoas que faz bem a você, quanto você ama. Não perca a oportunidade de dizer pras pessoas que ele faz bem, pra você ser parente, não. Que você ama. Que ela é importante pra você. Que ela alterou a sua vida positivamente. E por ela alterar, você terminou alterando a dos outros. Então, não perca essa oportunidade de dizer não. Tá joia? Galera, o papo tá bom. Mas, eu vou dar uma encostada, vou dormir. Deus abençoe vocês. Beijo bem grande. Eu fiz a live hoje, porque hoje é dia dos amigos. Eu acho que a gente fortaleceu essa corrente de amizade. Em torno do Gabriel. E, pra mim, isso é importante falar com vocês. Inscreva-se. Deixe seu like. Comente e compartilhe. Obrigada e até o próximo vídeo.